Plano Plurianual. Assustou com o nome? Calma que vou te explicar. O PPA é o principal instrumento de planejamento a médio prazo. Está na Constituição Federal e é através dele que se definem prioridades, diretrizes e metas para o governo. Aí você pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Tudo! O governo federal lança o PPA participativo. Interessados podem contribuir através de conselhos participativos, associações, ONGs, sindicatos e também de forma direta pela população. E a tecnologia aproxima as boas ideias. Você pode tirar todas as suas dúvidas e também participar por meio de uma plataforma digital inovadora, o Brasil Participativo. De 11 de maio até 10 de julho, você pode enviar sua proposta para a criação ou melhoria de políticas públicas para o próximo PPA. Você pode acessar a plataforma através do site gov.br barra Brasil Participativo ou baixando o aplicativo. Traga suas ideias, vamos juntos construir um Brasil melhor para todas e todos. Governo Federal. União e reconstrução.